O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ao mar, valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena, quem quer passar além do bujador tem de passar além da dor, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu, Mar Português de Fernando Pessoa. Amém. 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 Amém.